Eu fui para a CPI do Fraga para detonar o sistema. Eu fui lá para falar a verdade, eu fui lá para dizer o que eu estava sentindo. Falei por mais de três horas, contei tudo o que eu sabia, reconheci os meus erros, dei porrada em muita gente. Mas o sistema se reorganiza, o sistema entrega a mão para não perder o braço, cara. Muito vagabundo foi para a vala muito antes do que eu esperava. É difícil. E mesmo assim, depois de tudo isso, o sistema continuou de pé. E aí é foda. Aí é foda. O sistema tem seus interesses, cara. Só que o sistema começa onde? O sistema começa lá em Brasília. O sistema se rearticula. Porque o sistema, o sistema, o sistema, o sistema, o sistema, o sistema é foda. Você pensa que cachaça é água? Cachaça não é água, não. Cachaça vem do Alambique. E água vem do Ribeirão. Você pensa que cachaça é água? É só... Foda. É só? Foda. Obrigado.